Eu vou fazer para baixo para espalhar um pouco. Eu vou fazer para baixo, você quer que eu vá para cima? Eu vou fazer para baixo, você quer que eu vá para baixo. Eu fiquei meio longe, eu estou sozinho. Eu devo estar meio perto dos caras aqui. Eu vou fazer para baixo, eu vou fazer para baixo. Eu vou fazer para baixo, eu vou fazer para baixo. Eu vou fazer para baixo, eu vou fazer para baixo. Eu vou fazer para baixo, eu vou fazer para baixo. Eu vou fazer para baixo, eu vou fazer para baixo. Eu vou fazer para baixo, eu vou fazer para baixo. Eu vou fazer para baixo. Eu vou abrir tela aqui com uma. Eu vou fazer para baixo. Eu vou fazer para baixo. Onde está? Temos o caminho de onde está a segurança. A segurança de segurança. Onde está? Há que é um problema? Onde está? Onde está? A segurança de segurança. Onde está o nosso? Onde está? Cara, eu tô longe pra caramba das pessoas. Tá lá, eu tô muito longe. Bom pra brilhar, Ian. É, mas o problema é que vocês vão estar bem... É, mas o problema é que esse cara aqui tá, eu sei lá. Beleza, aham. Eu acho que eu vou feudar nele também. Eu nem gosto de nada. Ah, tô mandando muita chip pra ele. Tá. Tchau. E aí Vai encher o moinho, eu acho. Vai, vai. O que é que eu vou fazer? Vamos no próximo, viu? Vai ter que ficar 19 potes, tá? Não vou pra tão rápido não. Eu não tenho voa, não tenho... Se puder mandar aqui, ó. Pode mandar. Vai fazer o moinho. Talvez tenha... Eu vou aglumar um pouquinho então. Tá, vou aglumar. Eu vou... Eu vou feudar aqui nesse cara que você te adobra nele, tá? Beleza. Eu vou. Eu vou aglumar um pouquinho. Igen, eu vou... Jogosinho, eu vou. Jogosinho, eu vou. Jogosinho, eu vou. Jogosinho, eu vou. Jónapos, Paranj, Paranj, Építese, Iguenis, Vadászok, Megyi, értei Jónapos, Meyek, Iguem, Építese, Iguen, Bányászok, Azonnal, Xolgálom, Vadászok Outro carverito dozó, de Azequiel, Rösservo a látio Jónapos, Azonnal, Véteras, Azonnal, Ványászok, Jónapos, Jónapos, Azonnal, Ványászok Ah, quem é a líquido? Revei, agora! Pará! Revei, pegue! Jumos estamos! Revei, pegue! Estão morando aqui, né? Amarelo? Ah, então eles estão tudo pra cá. Um amarelo aqui e outro aqui. Estão isolados aí mesmo. Pode jogar pra vocês ficarem bem aí. Beleza, eu estou indo fazer scout pra aí, tá? O cara já está me atacando aqui. Nossa, o cara foi tudo bem. Ó, o cara está vindo torre aqui, tá? Beleza. Está indo por trás da base do azul, tá? Beleza. Pode jogar pra cá. Há. Not bad. Se olha, está aqui. Na base do írja, não. Um, está aqui. Um, está aqui. Ah, tá? Tatiado, está aqui. Certo? Um, está aqui. Ah, está aqui. Um, está aqui. Oh, está aqui. Ataque no azul Astache, vem aqui Boa Ficar de olho aí pra quando sair eu pegar Cuidado só com o piqueiro que tá subindo ali, Tavis Beleza, você mata ele, mata ele Bato, bato Beleza Fazer uma torre, dá pra você matar algumas coisinhas É, eu vou matar alguém viu aqui Boa Nossa, ele brilhou, ele brilhou Ah, ele vai fazer a casinha A casinha, mas tá meio lascado Acho que eu vou quebrar a casinha, quase É, deu um bom dano Vou matar pelo menos dois, isso aqui Três até, né Vou sair agora daí, tá? Ah, pode ser Vou sair, vou procurar mais alguma outra coisa dele É, deve tacar a madeira lá pra cima, né? Tem aqui outra, né? É, deve ter murado a madeira, vou em outra aí Ah, aí ó, murou a madeira, se quiser vir aqui, ó Ah, tem scout 3 instantes aqui, tá? Ah, consegue vir aqui não, né? Ah, tá Consigo, você, vou te ligar só um minutinho Beleza Ó, aqui fica a castelo agora Quebrando aqui, ó Esperar aqui, porque se ele não fizer nada Isso, 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 eu tô vendo por baixo Pegando aí, tá? Boa Ó, o cara vai me puxar aqui, tá? Beleza, vamos matar isso aqui tudo É, sim, 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 foi isso aí Se ele não fizer a torre, a gente mata tudo Depois eu pego o mongoliel, só cuidado, tá bom? Hum? Beleza Cuidado, acho que já vou até pra lá ali Eu vou te deixar aí, vou pra lá, tá? Não, 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 vou matar o mongoliel Ah, beleza, bem rapidinho Posso fazer uma torre daqui a pouco Tranquilo, se eu envolvo ele Eu acho que ele não tá vendo, não sei se ele tá vendo Tá, agora eu vou lá Tá, agora eu vou lá pegar a mão e vou dar pra você Só passar por aqui pro cima, pra ver que tem Eu vou lá pegar a mão e vou lá pegar a mão Aí é o scout do cara te vendo aí Aí é o scout do cara, eu vou brigar com você São duas mongonelas já Vou pegar, vou pegar Tá, beleza, eu vou deixar só upar o light Tô pôndo light, tô pôndo defesa aí Eu pego, tá? Tô pôndo light, tô pôndo defesa aí Tô pôndo light, tô pôndo defesa aí você tenta matar os... Tá bom, pegue light, vou pra defesa, vou pegar agora Pegar bem rapidinho Peguei os dois, vai matando os rachos Cuidado só com coisa, tá? Isso, boa Cara, esse cara tá muito boa Tem isso aqui Aqui ó, beleza Tem coisa que arrasco Vou pegar um Vou pegar um Vou lá pegar Cuidado aqui ó, Arias Vou te ajudar nisso aí Vou lá pegar aquilo que você falou Ah não, você pegou aquilo né? Tem ele aí O azul vai tomar defeat aí, cara Ele deu aquela madeira toda Ele tá com os vinhos tudo parados de abastecer Vou em outro, tá? Eu tô vindo aqui ó, no... O Azteca O Azteca está tirando algum arma É Vou lá pertubadinha aqui no Azteca Ah, eu vou no... No Indianos Eu vou pra aí pra baixo, Elias Porque o azul tá... O azul tá totalmente defeatado Beleza? É que beleza Show! Show de bola, eu tô indo aí também Vão entrar debaixo do TCD ali, cara Eu vou matar um monte de vias debaixo desse dele. Ele tá no field down, tá no field down. Ele está bem GG agora. Tem a madeira dele aqui embaixo depois que você pegar. Não é que você, João? O cara falou triste de dor, né? Esse aí foi tranquilo, hein? Esse aí foi tranquilo. Assim o Alain vai querer jogar camp com a gente sempre, pô. Mas o Azteca já tava... Cheio de dividendos. Eu não vi nenhuma universidade, nada. Ele já tava querendo fazer army de castelo já. Você tava muito na frente, né? Mas você tinha muito mais vindo. Passa, ele tá muito bem demais. Tá com cinco. Tchau. Tchau.